Vamos para mais um vídeo de Coimobai. No vídeo de hoje eu vou estar explicando tudo sobre o novo evento Floco de Neve. Fica aqui no lobby inicial na parte de eventos, esse primeiro aqui, deixa eu estar tirando minha webcam, Floco de Neve. Vou estar explicando para vocês como funciona isso e também vou estar falando qual é o caminho mais rápido para vocês chegarem aqui na recompensa final, que é a recompensa desse personagem. Personagem não está aquelas coisas, não é muito bonito, mas é recompensa grátis, mais um personagem épico para a conta. E vamos cumprir o evento também para obter todas essas recompensas, certo? Cada quadradinha aqui tem um tipo de recompensa, skinzinha do hacker, ponto de crédito, isso daqui é uma tamper, ponto de crédito. Caraca, tem até skin do jato, ponto de crédito, mais ponto de crédito. A skinzinha épica da HVK30, ó, skinzinha principal aí também, tá? É, ponto de crédito, uma striker, só ponto de crédito, zootrofe. Este daqui acho que é uma DLQ, criou bomba, facão. Acho que aqui é uma russo. E por fim aqui, o personagem, certo? O caminho, que nem vocês podem ver, eu tenho 26.833. Esse daqui acho que é um pirulito, mano, esqueci o nome desses pontos. Mas eu tenho esse total aí de pontos, como a gente consegue obter esses pontos? Fazendo as tarefas diárias e esses desafios aqui embaixo. Vocês podem ver, eu cumpri praticamente os três desafios, né? Tá faltando esses três aqui na ranking de um jogador que eu não joguei. E o desafio diário, que são esses três primeiros, eles são atualizados todo dia às 9 horas da noite, certo? O caminho mais rápido pra vocês chegarem aqui na recompensa final e pegar a skin épica do personagem, eu vou estar mostrando aqui pra vocês. A gente começa aqui, tá vendo? Então vamos lá. A gente começa aqui, ó, 100 moedinhas. Aí o que a gente vai fazer, rapaziada? A gente vai aqui pra cima, ó, 500 moedas. Aí agora a gente tem que vir aqui pra baixo, ó, 2.000 moedas. Baixo de novo pra pegar a HBK 30. Épica, né, no caso. É. Mais ou menos, mas tá da hora. Tema aí de Natal, conjunto de soldado. É, o que que a gente vai fazer agora? Como a gente já pegou ela aqui, a gente vai pra cá, ó, 4.000 pontos. Agora a gente vai pra cá, 2.500. E agora a gente vai pro último aqui. Não deu, faltou 300. Faltou 300 pontos pra gente já pegar o personagem, tá? Então praticamente o caminho mais curto é esse, tá, rapaziada, ó. 1 aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É, acredito que não tem caminho mais curto do que esse. Então vocês vão ter que fazer isso praticamente, ó. Liberar aqui, vai pra cima, pra cá, pra cá. Volta pra cá, ó. E já era. Faltou apenas 267 pontos aí pra mim obter o personagem. É bem tranquilo. É, basta jogar aí as tarefas diárias e cumprir esses desafios aqui. Vocês vão conseguindo os pontos. E vão poder tá liberando aí as outras coisas onde tá com o quadradinho. Eu vou pegar aqui, ó, a skin principal que é do personagem. Depois eu venho aí liberando aí as outras coisas aí. Pra, pra obter tudo, certo? Então pra gente, o vídeo foi esse. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Se inscrevam no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.